Eu conheci o Santana, que é um empresário que trouxe nós para o Ceará. Eu pedi a ele para ele me tirar do Confiança. Não porque eu não estava feliz no clube, mas eu queria experimentar novos ares, vestir outra camisa, porque no Confiança eu comecei em 2009 na categoria de base e estava em 2015 já, praticamente. Então era muito tempo. Então aí ele disse, pode ficar tranquilo que eu vou te ajudar. Aí foi onde apareceu a possibilidade, o Robson também confiou em mim, me deu a oportunidade. E eu cheguei com o Sérgio Soares, né? Era o Sérgio, um homem meio bruto, eu caladão, o Sérgio gritava muito. Ele tem a voz grossa, dá medo. Aí eu cheguei... O Everson e o Chassi me deram o total apoio, o João Marcos também quando eu cheguei, o Sandrão, zagueiro. Então eu fui me adaptando rápido, o pessoal me deu total liberdade, confiança. E aos poucos eu consegui me adaptar, fazer o meu trabalho. A cidade, a pressão da torcida era totalmente diferente, a cobrança era totalmente diferente do que eu estava acostumado. E na minha estreia, eu estreiei com o pé direito, né? Que foi o Brasil de Pelotas em casa. E depois daí, graças a Deus, eu passei por vários treinadores, joguei, não joguei, peguei relação, não peguei. Mas eu continuei a minha mentalidade, que era estar honrando o que o senhor estava me pagando, pagava meu salário. Eu tinha que ir lá no clube, fazer o meu melhor, representar bem. Independente se eu estava jogando ou não, eu tinha que fazer valer a pena naquele dia. Então, eu fui ganhando confiança do torcedor, fui ganhando o carinho do torcedor. Então, hoje, eu carrego o Ceará no meu coração, por ter abrido as portas para mim, por ter me dado a oportunidade. Todos os treinadores também. Ao torcedor, ao Robson também, ao João Paulo, que são os diretores. Que são pessoas que, muita gente, eu acho que não vê o que eles sofrem também, quando o clube está em uma fase difícil. São caras que não dormem, chegam lá para conversar com a gente, meio que desesperado, quase chorando. Então, eu acredito que o Ceará está crescendo, está evoluindo cada ano. E esse ano, eu acreditaria que ia ser um ano de muito sucesso. Com essa crise, a gente não tem a certeza dos campeonatos. Mas eu acredito que o Ceará está crescendo e vai brigar por coisas maiores nos próximos anos. Que a maturidade você aprende com as pessoas, com quem está à sua volta. Eu peguei uns caras, não posso dizer a palavra, mas diferente. Peguei o João Marcos, o Sandrão, o Sérgio, o treinador. Eu acho que cada treinador, eu aprendi muito com cada treinador, com cada jogador também. Eu busquei aprender o que eles tinham de melhor e fui guardando dentro de mim. Sempre procurei trabalhar com a tranquilidade. Nem sempre eu estava tranquilo, porque eu queria estar sempre jogando. Às vezes ficava triste, mas tinha companheiros que me davam força. E graças a Deus, eu acredito também que o carinho da torcida, o respeito e o abraço da torcida foi fundamental nessa trajetória. Porque eu acredito que se o torcedor não tivesse abraçado, não tivesse me dado o carinho e o apoio, eu não teria conseguido. Então, eu acho que o papel dele também foi fundamental. O Ceará, para mim, eu seria eternamente grato ao clube. Foi o clube que, não posso esquecer do confiança, mas foi o clube que deu uma alavancada na minha carreira e mostrou para o mercado do futebol. Então, o Ceará sempre vai estar no meu coração e a palavra gratidão sempre vai existir de mim para o Ceará. Cara, antes do Lisca chegar, ninguém acreditava mais. Até vocês mesmo, jogadores. Já estava cabisbaixo, a motivação estava lá embaixo também. Só que o Lisca chegou, conseguiu motivar todo mundo. E foi um jogo no Rio contra o Botafogo, né? Ele se apresentou no Rio e ele conseguiu motivar todo mundo, conseguiu passar energia positiva. E aquele negócio de louco dele, o louco conseguiu passar a loucura dele para todo mundo. E nós compramos a ideia, todo mundo se cobrava, todo mundo se dedicava, todo mundo pagava o preço. E no final, nós conseguimos ficar na Série A e conseguimos dar alegria ao torcedor, né? Porque imagina aí, a gente sobe e depois cai. Imagina aí a tristeza que não é para nós jogadores, para o torcedor que estava na expectativa muito grande. Mas nós conseguimos com muitos sofrimentos, mas conseguimos. Aí, em 2019, o Anderson estava fazendo um grande trabalho, só que nós paramos de vencer, né? Ficamos com uma quantidade de jogos sem vencer. E isso pesou muito na questão dele ficar no clube. Mas o trabalho dele era um trabalho sensacional, um cara diferente. A gente podia ver que nossa equipe dentro de campo tinha um padrão para jogar com qualquer equipe do sul, do sudeste. A gente enfrentava, não tinha medo, né? Nós pegávamos Palmeiras, Corinthians e a gente ia enfrentar os caras de frente a frente. Só que o futebol evitou resultado. Infelizmente, ele saiu. E eu acho que isso pesou um pouco, né? Acho que isso pesou um pouco, nós perdemos um pouco dessa estrutura tática dentro do campo. Mas foi no amor, foi na vontade, no incentivo da torcida, na emoção. E no final, nós conseguimos de novo, né? Todo mundo fala que no Ceará é no sofrimento, mas acredito que nos próximos anos vai ser totalmente diferente, vai ser na alegria. O Anderson foi mandado embora depois do jogo do Atlético, lá em Minas, né? Exato. Quando acabou o jogo, nós chegamos no hotel, eu e alguns jogadores, Ricardinho, Fabinho, nós se reunimos e fomos na diretoria e pedimos para que ele continuasse. Não sei, no outro dia o Anderson se apresentou no clube para trabalhar e tudo. Só que, infelizmente, não ficou. Pudia haver a tristeza dele. O preparador de goleiros, o Ailton, caiu no choro, não conseguiu se segurar, entendeu? Porque era um ambiente muito bom, o grupo fechado, todo mundo se dedicando. Só que, como você falou, estava uma fase difícil e a bola não estava indo para a rede, né? Essa equipe criava, saía na cara do gol e, infelizmente, os gols não saíam. E, infelizmente, acaba pesando na saída do treinador. Cara, é como você falou, né? Saiu um treinador, ia chegar um treinador novo e ia mudar algumas coisas, né? E acabou mudando e, mesmo assim, tivemos algumas dificuldades em jogos. Tivemos vitórias aí no último minuto, no sufoco, né? Mas o trabalho do Adilson também foi importante porque ele conseguiu ajudar nós jogadores, o clube, a se manter na Série A. E sobre esse jogo do Flamengo não teve nenhuma discussão. Nós jogadores ficamos um pouco meio que surpresos, mas é o treinador que decide, ele quem escolhe para colocar, para tirar. E nós respeitamos, só que não encaixou, né? Infelizmente, não encaixou. E o time do Flamengo era um puta time e, no final, nós acabamos saindo derrotados. Cara, eu vou citar dois, o Serjão e o Enderson. São dois caras diferentes. Claro que tem um desejo em vestir novamente o manto, o alvo e negro. Acho que todo jogador tem esse desejo, né? Você vê que até hoje, nesse ano, quer dizer, grandes jogadores estão querendo ir para o clube, querendo vestir a camisa do Ceará. Então, eu não seria diferente o meu desejo. Sobre a Chape, ali era um divisor de águas, né? Naquele momento na competição. E a gente sai atrás do placar e a gente vai para o intervalo, cabisbaixo, chegamos todo mundo no intervalo cabisbaixo. Só que o Lisca conseguiu levantar todo mundo, daquela loucura dele, dar uns gritos lá no vestiário, e botar todo mundo para cima. Aí, como você falou, consegui tirar um gol. Até hoje, você me agradece, depois de entender na minha conta. Brincadeira. Mas, eu acho que o grupo foi fundamental, né? A alegria, a motivação da torcida, a energia. Porque depois que eu empatei o jogo, nossa equipe transformou, a energia da torcida foi totalmente diferente. O Arthur sai arrastando todo mundo lá, solta com o pé, o Leandro também. Eu acho que depois que eu empatei o jogo, a emoção do torcedor passou para a gente dentro de campo, até a gente conseguir sair com a vitória. Até.